Bom dia meu brisado, tranquilo, peço desculpas pelo vento, espero que pelo menos com a GoPro não prejudique um pouco o áudio, deixa eu chegar aqui um pouco mais, para tentar bloquear um pouco no vento aqui do lado do carro, como vocês podem ver esses dias eu estava falando para vocês sobre como pescar treino no inverno, você está gravando esse vídeo em junho, e vamos tentear com uma soft, o Aércio falou para mim experimentar essa Crawfish da IAR, mais casinha soft da IAR, vamos ver como é que ela vai se sair, eu ia pegar o anzol offset lastreado, mas não encontrei, vamos usar um offset 4 barra 0, essa isca que a gente dá para que ela de 10 centímetros, como você sabe, e eu falei esses dias sobre algumas dicas para pescar no inverno, claro, como eu sempre digo, toda regra tem exceção, mas o principal, reforçando para pescar no inverno, é escolher o dia, e hoje está um dia bonito, está frio, mas não está tão frio, agora são quase 11 horas da manhã, deve estar marcando aí uns 15, 16 graus, temos uma barragem que tem um pouquinho de estrutura, como eu expliquei para vocês no vídeo, que vai estar aí no cartãozinho, e em cima para quem não viu esse vídeo, vai acompanhar, tá, e vamos ver se vamos conseguir levantar uma traíra no dia de hoje com essa isca, então, um dos maiores detalhes para pescar traíra no inverno, é escolher bem um pouquinho mais de produtividade na pescaria e não ficar se preocupando tanto com o cabeleiro. para a vara, a Lumis Tunisa, como eu vou pescar no sujo e com a isca soft, tentando entrar no meio do mato, preciso de uma vara aí que me dê bastante potência de tração para desentocar traíra. essa linha aqui, eu não lembro se é a Crawl ou se é a Psifan, se é a Amarelinha, eu não me engano, acho que é a Psifan, não lembro, mas tá, linha 023, de flúor, dessa aqui para traíra 062, tá, Carol já está ali dando uns pichos, vamos ver o que a gente vai conseguir levantar essas estruturas aí. Além de fazer isso, o bom é dar uma tampadinha no zol para ficar totalmente ente em rosco, tá. Olha aí ó, como fica. Puta que pariu! Ah, bosta! Olha aí ó, primeira traíra perdida, primeira perdida, arrebentou a boquinha da isca. Validade, primeiro bote, ver se eu consigo ajeitá-la aqui para... Arrebentou, arrebentou sem forçar. Primeira traíra que eu peguei, olha aqui, arrebentou ó, vamos ver a... Olha aí ó, fraca, fraca, fraca. Vou botar mais uma aqui. Boa no brisado. Contém 5 unidades, já foi uma e não peguei traíra. Vamos ver se conseguimos alguma coisa. Vem ali a traíra, ó. Não dá para levar muito como base, né. Arrebentar a boquinha no coisa, mas... Já demonstra que o material da isca é fraco. Se eles dizem que a isca é para traíra, a gente vai usar para traíra e vai dar um feedback. E não é nada contra a marca, eu sempre digo, a goiada tem isca boa. Como todas as marcas, mas também faz isca ruim. E nós estamos aqui para usar. Para ajudar vocês a não jogar dinheiro fora. E é uma isca bem simpática, olha aí ó. Bem simpática mesmo. Me agradou o desenho dessa isca. Vamos seguir. Boa no brisado, fica de inverno difícil. Mas vamos tentar ver se conseguimos continuar levantando ela. Se conseguimos levantar uma já. Levantar não, porque a isca afunda, o anzol também ajuda a pesar. E estou tentando fazer o anzol entrar no meio da estrutura, né. Tentar fazer ela se mexer ali no meio. E de preferência geralmente é onde é mais raso, tem uma graminha. Esquenta mais rápido. Outra coisa de pescar no inverno é questão do sol, né. Onde? Sol com sol a pino faz a água esquentar mais. Faz a traíra ficar mais ativa. Mas que bosta. Levou a pata. Levou a pata. As duas patas levou a grisada, ó. Levou as duas patas. Que bagualesa. Deixa eu arremessar com ela assim, pra ver se... Se chama de novo, pelo menos. Provavelmente não vai adiantar, porque o que faz o... Trabalho na água é as patas. É, ela perdeu até o nado. Vamos trocar a isca. Isso aqui eu vou tentar usar de trailer em alguma outra coisa depois. Vamos lá. Pegar a terceira de cinco. Acabou a bateria, gurizada. Bateria nova e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gurizada. Uma. Uma. Perdi. Puxa vida. acho que é bosta cuidar aqui pra isso que eu não arrebentar olha aí, arrebentou, oxê virar de lado arrebentou na boquinha aqui, olha aí tem também que dá pra tentar inverter ela de lado aqui, já tá difícil o cara conseguir trair e ainda tem que poxa vida o anzol aqui até eu troquei eu vou explicar pra vocês, antes eu tava falando que o anzol aqui com uma curvatura maior era melhor, vinha que assim voltava e fazia, só que aquela voltada na estrutura tava trazendo mato, aí eu tive que trocar esse anzol e botar esse aqui por mais que a isca tá querendo dar umas resbaladas tá ficando firme até mas isso é do anzol não tem nada a ver com a isca deixa o seu comentário aí embaixo quem já usou essas iscas da Iara aí pra atrair dê o seu feedback aí tá, quero ver quero ver com vocês se também tiveram a mesma dificuldade em relação ao material e tal na relação com os frogs da Iara acho que todos nós já somos unânimes né são pegadores mas não prestam agora eu quero a opinião de vocês em cima desse soft aí que o Laerson me mandou na verdade eu comprei né não mandou oh meu oh meu o mato pegou o mato e arrebentou o brisado olha aí foi mais uma isca no mato eu vou tentar trocar de barragem para ver se pelo menos eu pego uma o moço velho que fácil X do Strolonof será que não existe microondas portátil para botar no 12 volts do carro vamos comer e já seguimos com o teste da Yara um por cento de bateria tem que trocar a bateria vamos parar quantos estão sobrando inteira uma, duas sobrou duas inteiras vamos lá vamos lá vamos lá que merda boa até o grisada levou a isca nossa, que bosta vamos para a última inteira essa outra está com a boquinha vai passar felizmente tem umas estruturinhas, o barraio subiu muito rápido choveu bastante essa semana então eu espero a isca passar da estrutura e deixar ela afundar perdi uma traíra lá naquele baixinho, vamos lá dar uma tentada puta que perdi traíra hein sei lá, o bota hoje a ventania está ajudando como o vento não está deixando ali, para vocês enxergar tem umas graminhas ali que só está um a partezinha final dela fora da água tentando arremessar ali ver se tem alguma traíra intocada o que houve? minha unha estava saindo minha pertazinha do copito caiu só na minha mão olha aí, crujada uma é uma pelo menos na última para vocês não me chamarem de mentiroso traíra velha, já está gelada está filmando? tá pena que tu não é igual ao Black Bear vai sair saltando vamos ver se conseguimos filmar certinho devagarzinho, vai vai crescer só enfiada depois de solta vamos ver se conseguimos utilizar essa isca mais um pouco vamos virar de lado aqui você não viu que eu estava com pouca bateria? bateu? sai, tu perdeu o peixe antes? perdi um ou mais? dois dois? bateu um de agora aí, gurizada aí, eu achei que não era traíra ó, esse é o esquema da pescaria de inverno ó, e boa traíra, hein? sentindo o tato no tato, na cadenciada olha essa fazia tempo que não dava uma boazinha assim apesar da Yara ser uma bosta olha o soft dela, né? vai garantir uma traíra bonita uma pena que só tem 5 então pra vocês verem não adianta sair qualquer dia pescar traíra, tá? não adianta primeiro, escolha um dia certo o mais importante pra sair pescar no inverno é escolher bem o dia tá? segundo lugar soft eu demorei muito pra aprender a pescar com soft principalmente a questão de sensibilidade software, chatterbait esse tipo de isca, tá? ali tem um matinho a soft sai do matinho dá uma afundada a traíra tá ali certo a água tá gelada, gurizada a Carol tá pescando de moletom eu não tô de moletom ainda mas eu acho que eu vou ter que botar olha aqui, ó se foi arrebentou a isca trocamos de ponto me garantiu duas traíras uma boa aqui que vocês viram infelizmente soft da Iara se eles falarem que é pra traíra não é eu não indico tá? por enquanto vocês só podem confiar em soft pra traíra sendo o Z-Man e Monster essas duas são imbatíveis nenhuma americana é pra traíra até porque eles não falam que é pra traíra falam que é pra black, né? então as únicas que falam que é pra traíra mesmo que é a Monster e a Z-Man estão aí tá? crayfish da Iara cinco iscas acho que é vinte e poucos reais um pacote pra pegar duas traíras e dei sorte em pegar duas hein dei sorte tá? não se esqueçam de se inscrever no canal deixar um like aí pra nós continuar trazendo esse material que agora no inverno vamos trazer bastante material de inverno pra vocês falou tchau